Oi gente, mais um super vídeo no ar, tudo bem com vocês? Eu sou o Cigano Igor O nosso tema de hoje é se ele ou ela pensou em você E como essa pessoa pensou, tá? Traz pra cá sua energia Mentaliza essa pessoa Lembrando que antes do vídeo começar já embaralhei Os oráculos E eu não vou perder tempo em ficar aqui embaralhando Para você várias horas enrolando vocês Porque aqui não tem enrolação Então vamos ver se essa pessoa pensou em você hoje E como pensou Quero lembrar vocês da minha promoção Onde eu respondo 5 perguntas Por um valor simbólico O meu WhatsApp, você já sabe É o 2198-655-6776 É o único canal que responde no mesmo dia Tá pessoal? De 9h às 17h Todas as consultas estão em promoção Aproveite, vale a pena Eu sou o Cigano Igor Se você quiser dicas de banho Orações e simpatias O site é o ciganoigor.com.br Lá você encontra dicas de banho Orações e simpatias Testadas e aprovadas, tá pessoal? Vale muito a pena Então não perca tempo E fazemos e desfazemos também Qualquer tipo de trabalhos espirituais Principalmente na área amorosa, tá? Muita gente já fez os trabalhos aí Graças a Deus E obtiveram aí os seus sucessos Lembrando a vocês também Que eu estou pensando em fazer trabalho coletivo Se você quer que eu faça trabalho coletivo Coloque aí nos comentários Que é um valor melhor, né? E conseguimos ajudar Um número maior de pessoas Se você quer Coloque nos comentários E também É importante que você compartilhe os vídeos, tá? Por quê? Você compartilha e você está ajudando o canal Com isso, tá? Você está Dizendo para o universo Que você também faz a sua parte Quando a gente faz O universo também Traz para a gente O que nós estamos fazendo, né? Vamos dar início a nossa tiragem Para você que escolheu o cristal dourado Se essa pessoa pensou em você hoje E como pensou Depois eu vou revelar também As iniciais do nome Do sobrenome Do apelido da pessoa, tá? Lembrando que é uma leitura Generalizada e intuitiva Pode combinar ou não com você, tá? Adapte a sua realidade aí, ok? Todos os dias tem vídeo aqui no canal, pessoal Fica ligadinho Que vale muito a pena, tá? Bom, vamos lá? Primeiro eu vou ler para você Que já teve relacionamento sério com essa pessoa Já foi casado ou casada Depois eu vou ler para você Que está conhecendo alguém Você que quer novo amor, ok? Oito de ouros Essa pessoa pensou em você no dia de hoje? Oito de ouros fala que sim Essa pessoa pensou em você Pensou com desejo sexual, tá? Estou lendo para você Que está afastado ou afastada da pessoa, ok? Para você que já teve relacionamento sério com essa pessoa Essa pessoa pensou em você com desejo sexual Pensou em se movimentar É um ser humano que pensa em você com muito amor Pensa em você de uma forma Onde essa pessoa acredita que Pode sim fazer planos Porque vocês ainda podem resgatar a relação de vocês Então essa pessoa vibra essa energia Essa pessoa pensa em você com amor E pensa em você com vontade de reconciliação O Rei de Paus fala para a gente Que essa pessoa está tomando coragem Para tomar iniciativa É uma pessoa que O desejo que sente por você é muito forte E esse desejo é tão forte Que está fazendo com que essa pessoa tome coragem Para poder dar um passo até você Passo é esse Que é baseado em Uma vontade de ter uma reestrutura com você Ter uma reconciliação Essa pessoa te vê como uma forma De resgatar esse relacionamento Essa pessoa acredita muito Que se se dedicar a isso Pode ser que vocês reatem o relacionamento Por que pode ser? Porque depende de você Não só da pessoa Fato é que se você quiser Essa pessoa também te quer E pensa em você com amor Com vontade de reestruturar a história de vocês Tem muito sentimento aqui envolvido O Nove de Paus fala para a gente Que essa pessoa acredita que você também Que está vendo esse vídeo Tem sentimentos por ele ou por ela Por isso que esse ser humano Vibra esse desejo Vibra essa emoção tão grande Essa pessoa acredita que você também Possa sentir a mesma coisa Que ele ou ela sente por você E acredita plenamente nisso Essa pessoa não consegue seguir a vida Porque fica olhando para trás Fica pensando em você Pensando nos momentos que vocês tiveram O Rei de Ouros fala para a gente Que essa pessoa aqui Vai te mandar algum tipo de mensagem Mensagem positiva, tá gente? É uma mensagem para tentar Buscar uma harmonia com você A Carta do Sol fala para a gente Que essa pessoa tem amor por você Sim, independente do que possa ter feito a você Essa pessoa tem amor E é amor de verdade, tá? E aqui, essa pessoa vai te falar isso Esses dias eu vi no comentário Uma pessoa que colocou numa tiragem lá Um comentário da seguinte forma Quem ama não trai Isso é ignorância Claro que quem ama trai Não tem nada a ver uma coisa com a outra O amor é amor A traição é um momento que a pessoa age sem pensar Tá certo? Claro que não está certo Mas a pessoa pode te amar e pode te trair sim Tá? Não tem nada a ver uma coisa com a outra São sentimentos diferentes Entendeu? Não se baseia em historinha Quem ama não trai Que quem ama trai sim Entendeu? Certo não é Mas trai Não quer dizer que a pessoa te traiu Que não gosta de você Agora Eu No meu caso Eu não perdoo traição E também não aconselho ninguém a perdoar, tá? Cada um sabe o que é melhor pra si Mas quem ama trai Fica a dica aí Pra você que colocou esse comentário Então, voltando aqui A Carta do Sol fala Que essa pessoa realmente gosta de você E essa pessoa vem até você, tá? Vai tentar buscar uma amizade Para que dessa amizade possa Acontecer o que ele quer Ou o que ela quer Que é uma reconciliação O Ser de Paus é uma carta maravilhosa Eu canso de falar É uma carta que fala que Se você deseja Você vai conseguir isso, tá? Vai vir uma vitória pra você Movimentação favorável dessa pessoa Essa pessoa pensou em você Com amor Com desejo Com vontade de reconciliação Simples assim E o 3 de Ouros fala Que essa pessoa pensa Que se vier te buscar Realmente as coisas vão dar certo Por quê? A Carta 3 de Ouros fala de Sucesso Fala de estabilidade De transformação Fala das coisas florescendo Ou seja Essa pessoa realmente quer E pode mudar Tá? A forma de ser Pode ser uma pessoa melhor Do que você conheceu Tudo, tudo pode ser modificado Bota na tua mente isso Essa tiragem foi pra você Que já teve relacionamento sério Com essa pessoa Agora eu vou ler pra você Que quer um novo amor Você que já conhece alguém Já ficou Mas nunca teve relacionamento sério Ou pra você Que está conhecendo alguém E você quer saber Se essa pessoa Pensou em você no dia de hoje Pensou sim, tá? Essa pessoa vê você Como uma boa opção Pra ter um relacionamento É uma pessoa que Acredita que Com você pode alcançar Os objetivos Que ele ou ela quer Quais são esses objetivos? O objetivo de ter Uma vida amorosa boa De ter clareza De ter honestidade E de viver Uma história legal Então essa pessoa Vê que você É um ser humano bom Pra poder investir Então essa pessoa Pensou em você Dessa forma Tá tomando coragem Pra tomar iniciativa De fazer algum tipo De convite Aqui Há desejo sexual Nessa pessoa Por você Essa pessoa já imaginou Coisas com você Mas não é só Desejo sexual O Ar de Copas Fala que essa pessoa Pode sim Virar uma amizade Colorida Ou Dessa amizade Virar um relacionamento E um relacionamento Forte, tá? Relacionamento Que vocês podem até Casar Morar junto Neivar Cada caso É um caso São muitas pessoas Mas os caminhos Estão abertos mesmo E pensou em você De uma forma boa E o 9 de Paus Fala que essa pessoa Pensou Acreditando Que você também Está interessado Nele Ou nela E fala De um equilíbrio De uma estabilidade Que vem Até vocês Alegria Felicidade E possibilidade De vocês Ficarem juntos Viver uma história Gostosa Com estabilidade Com felicidade A que fala Que vocês estão No caminho certo Para viver Essa história Caso você queira Essa pessoa É uma pessoa Boa É uma pessoa Honesta E de uma certa Forma Vai te surpreender Positivamente Uma pessoa Que se você Investir Você pode ter Sucesso Com essa pessoa Você pode ter Alegria Estabilidade Felicidade Real É uma pessoa Que Realmente Quando gosta De alguém É uma pessoa Que leva O relacionamento Bem a sério Vou revelar Os possíveis Nomes Letras Do nome E sobrenome Ou do apelido Dessa pessoa Para você Lembrando que Caso as letras Não combinem Não quer dizer Que a tiragem Não seja Para você É uma leitura Para muitas pessoas Tá gente Então adapte A sua realidade Por isso que eu coloquei Todas as consultas Em promoção Primeira letra Do nome Do sobrenome Do apelido Dessa pessoa Temos a letra Q Segunda letra Letra W Terceira letra A letra C Quarta letra A letra J Quinta letra A letra S E a sexta e última letra A letra G Do nome Do sobrenome Ou do apelido Dessa pessoa Que pensou em você Hoje Dessa maneira Lembrando Que se as letras Não combinarem Não tem problema Tá bom Coloque gratidão Nos comentários Coloque Eu aceito O amor Na minha vida Tá Para você Vibrar essa energia Ainda mais forte Compartilhe esse vídeo Com quem você gosta Com aquela sua amiga Com aquele seu amigo Ok E vamos agora Para a segunda parte Para o montinho Da cor vermelha Para você que escolheu O montinho Da cor vermelha Lembrando a vocês Da minha promoção Onde eu respondo Cinco perguntinhas Por um valor simbólico O whatsapp É o 2198-655-6776 É o único canal Que responde No mesmo dia De 9 horas 17 horas É exposta Por gravação De vídeo Gravação De áudio Ligação De vídeo É ligação De áudio Tá pessoal É Fazemos E desfazemos Qualquer tipo De trabalhos Espirituais Principalmente Na área amorosa Será Vamos ver Se ele Ou ela Pensou Em você E como Pensou Primeiro eu vou ler Para você Que já foi casado Ou casada Já morou junto Já foi noivo Já foi noiva Dessa pessoa Depois eu vou ler Para quem quer novo amor Quem quer novo amor Aí no canal Quem quer novo amor Eu quero novo amor Você quer novo amor Vamos lá Para você que escolheu O cristalzinho Da cor vermelha Começamos Com três de paus Tá Estou lendo Para você Que já teve Relacionamento Com essa pessoa A sério Ok Três de paus O três de paus Fala que essa pessoa Pensou em você Sim hoje É o ser humano Que pensou com desejo E o três de paus Fala de renovação Essa pessoa Gostaria de renovar A história de vocês Mesmo estando longe Essa pessoa Tem desejo De se comunicar Com você Para algumas pessoas Esse ser humano Tem que viajar Ou pensa em fazer Uma viagem Para se aproximar De você Os pensamentos Dessa pessoa Estão em você E essa pessoa Acredita que é Hora de sentar E conversar Com você Essa pessoa Acredita que Se tiver Uma oportunidade De conversar Com você Vai te esclarecer Coisas Que vai fazer Com que você Pense direito Na história De vocês E essa pessoa Para alguns casos Quer se desculpar Também O oito de copas Fala que essa pessoa Quando se afastou De você Quando virou As costas Virou as costas Sentindo amor Sentindo desejo Ainda Essa pessoa Sabe que errou Vai buscar Uma forma De trazer estabilidade Para vocês Pensa demais No relacionamento De vocês Esse ser humano Aqui A carta do Papa Fala Que é uma pessoa Que tem um sentimento Poderoso Por você ainda Sabe que errou Quer corrigir Essa situação Vocês estão Em uma conexão Muito forte Essa pessoa Aqui Está uma pessoa Diferente Da pessoa Que você conheceu E essa pessoa Quer te demonstrar Isso O ser de copas Fala que essa pessoa Que vibra Uma energia De saudade Uma energia De apego E uma energia De reconciliação Com você Essa pessoa Acredita que vocês Ainda possam Ter essa reconciliação Tem muito apego A você E essa pessoa Espera ter notícias Suas É uma pessoa Que vibra Essa vontade De receber notícias Suas Essa pessoa Gostaria de saber Como você está A carta do mundo Fala Que essa pessoa Aqui Quer ter sucesso Com você ainda É um ser humano Que Hoje Hoje Essa pessoa Tem a proteção Divina E essa pessoa Acredita Tá Por estar mais Espiritualizado Ou espiritualizada Acredita que se tornou Uma pessoa melhor E acredita que pode ter sucesso Com você Com você Essa pessoa Hoje Hoje Quer demonstrar Para você Como ele Ou ela Está Diferente Por isso Que essa pessoa Vai buscar Vim até você É um ser humano Que está mais Equilibrado É uma pessoa Equilibrada Equilibrada E essa pessoa E essa pessoa Vai passar por cima Do orgulho Por cima de tudo Para poder se Reaproximar De você A carta Cavaleiro de Ouros Fala que demora Mais um pouquinho Para essa pessoa Fazer isso Por quê? Essa pessoa Está fazendo escolhas Está fazendo escolhas Está deixando O passado dele Para trás Ou o passado Dela para trás Está com mais Clareza mental E vai colocar Os planos em prática Vem até você Mas vem de uma forma Que vai se dedicar Por isso Que essa pessoa Vai resolver Alguma coisa Primeiro Para poder dar Esse passo Mas esse passo Vai ser dado A carta 4 De Ouros Fala que tem Muito apego A você É uma pessoa Que tem receio De ter te perdido Ou receio De te perder Por isso Que vai se movimentar Demora apenas Mais um pouquinho Mas haverá Movimentação Dessa pessoa Gostei dessa tiragem Se você gostou Coloque gratidão Nos comentários Coloque Eu aceito Esse amor E agora Eu vou ler Para você Que quer um novo amor Você que está Conhecendo alguém Ou já conhece Essa pessoa Mas nunca Teve nada sério Começamos aqui Com o 3 de Paus Você pode até Ter ficado O importante aqui É não ter tido Compromisso sério Ok? O 3 de Paus Fala que Essa pessoa aqui Tem um pouco De dúvidas Está em relação A você Essa pessoa Aqui tem dúvidas Se você Vai demonstrar Por ele Também Ou por ela Vontade De iniciar Alguma coisa Essa pessoa Vai te oferecer Algum tipo De estabilidade Acredita muito Que pode dar certo Mas essa pessoa Quer ver Algum sinal Da sua parte Para poder agir Fato é Que essa pessoa Hoje te vê Com uma grande Possibilidade De ter um relacionamento Essa pessoa Essa pessoa Quer renovar A vida dele A vida dela Quer deixar O passado Para trás E vem você Total possibilidade Para que ele Ou ela Consiga E esse ser humano Quer relacionamento Sério Uma pessoa Que hoje Vibra uma energia De relacionamento Sério É uma pessoa Leal Uma pessoa Fiel E é uma pessoa Que quando Entra numa relação Entra de cabeça Então por isso Então por isso Que essa pessoa Quer saber também Qual é a sua posição Sobre essa situação Se você realmente Quer um relacionamento Essa pessoa Hoje vive Uma energia De harmonia E vai Demonstrar Por você Uma vontade Muito grande De estar próximo De estar perto Vai tentar Te agradar Vai tentar Demonstrar O que ele Ou ela quer Essa pessoa Quer mudar a vida Totalmente E vê em você Uma grande possibilidade Para poder Iniciar A vida Amorosa dele Ou amorosa dela Essa pessoa Vibra uma energia Muito grande Se você está Solteira Ou solteiro Essa pessoa É realmente A pessoa Que você estava Esperando É uma pessoa Que vai te fazer Convite Vocês vão sair E aos poucos Quando você perceber Você vai estar Totalmente envolvida Ou envolvido Com essa pessoa Tem gente Que já vem Conversando Com essa pessoa Fato é Que essa pessoa Está com uma Clareza mental Muito grande Do que quer Tem muita paixão E vai investir Em você Só precisa De sinais Da sua parte Para poder saber Se você quer A mesma coisa Que ele Ou ela deseja Fato é Que se você quiser Você vai ver Uma relação Muito boa Essa pessoa É uma pessoa Um pouco desconfiada Ou desconfiado Por isso Que essa pessoa Age devagar Entendeu Só que É um ser humano Que não te esquece De jeito nenhum Está sempre Pensando em você E está procurando Entender as coisas De outra forma Por quê? Essa pessoa Fica te analisando Fica analisando A situação E está gostando Do que está vendo Só precisa De um sinal Para poder Dar um passo Maior Então meu amigo Ou minha amiga Se você quer Esse relacionamento Dê um sinalzinho Que essa pessoa Vai te surpreender Pensou em você Sim? Pensou em você Com uma energia Maravilhosa Uma energia De investir Nessa relação E se você gostou Coloque gratidão Nos comentários Coloque que você Aceita esse novo amor Na sua vida Vou revelar as possíveis Seis letras Do nome Do sobrenome Ou do apelido Dessa pessoa Lembrando gente É uma leitura Generalizada Intuitiva Por isso Que é importante Você Participar Das promoções Com a sua energia Por isso Que eu fiz Essas promoções Aí Das cinco perguntinhas Só chamar no whatsapp É o 2198 655 6776 Primeira letra Do nome Do sobrenome Ou do apelido Dessa pessoa Que pensou em você Hoje Letra F Segunda letra A letra K Terceira letra A letra H Quarta letra Temos um Y Quinta letra A letra V Sexta e última Letra de hoje A letra Z Do nome Do sobrenome Do apelido Dessa pessoa Se você Aceita O que foi falado Coloque Gratidão Quem pratica Gratidão O universo Traz pra você Tudo aquilo Que é seu Por direito Eu desejo Que o pai Oxalá Ilumine a vida De cada um Que está vendo Nesse vídeo E que você Consiga Seus objetivos Mais rápido Possível Ob tchau 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 Tchau